E a Celeste que divulgou na manhã de hoje propostas super interessantes na área de inovação energética que vão receber apoio da estatal nos próximos 4 anos pelo menos. O investimento, pelo que o Paulo me contou, chega a quase 100 milhões. Pesquisa, desenvolvimento, eficiência energética, exigências da agência reguladora do setor no Brasil. Vamos ver. Parece uma bomba tradicional, mas dela não sai nenhum tipo de combustível. Ela é como se fosse uma tomada para carregar veículos movidos à energia elétrica. A estação, instalada em um posto de Florianópolis, faz parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Celesc. A estatal implantou uma infraestrutura em parceria com outras entidades para disponibilizar sete estações entre Florianópolis e Joinville. É o maior corredor eletroviário do Brasil. A intenção é testar o impacto futuro da demanda deste serviço na rede elétrica. Os veículos elétricos só vão passar a aumentar na rede quando tiver uma infraestrutura, porque hoje as pessoas não compram veículos por não ter infraestrutura. E os postos não botam infraestrutura por não ter veículos. Então a ideia da Celesc foi dar o start para esta tecnologia e para permitir a inserção desta nova tecnologia. No caso deste posto modelo na capital, há um container com um banco de baterias. O papel das baterias neste sistema é justamente trazer um alívio para a rede na hora de um carregamento simultâneo, de um carregamento rápido. Com a bateria, ela auxilia nesse carregamento e reduz o impacto na minha rede. O carregamento do veículo, por enquanto, é de graça. Por ser um projeto de pesquisa, o custo da energia fica com o estabelecimento. Outras ideias inovadoras como esta vão ter o apoio financeiro da estatal catarinense. 29 projetos entre pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética foram aprovados na última chamada pública feita pela Celesc. Eles vão receber investimentos que, somados, chegam a 96 milhões de reais e devem ser executados até 2022. Sete das propostas na área de eficiência energética estão voltadas à iluminação pública. Mais de 6 mil lâmpadas tradicionais devem ser substituídas por LED nos municípios beneficiados com os recursos. Outra iniciativa é a criação do maior aerogerador do mundo com tecnologia produzida no Brasil, além da instalação de um sistema para gerar energia a partir da luz solar em um hospital do norte do estado. Estamos fazendo lá como um projeto piloto, um sistema de geração fotovoltaica que pode diminuir em cerca de 25% a 30% o custo da energia local desse hospital. E isso, naturalmente, pode ser replicado, se dando certo, para outros hospitais no estado como um todo. Universidades, prefeituras, empresas e entidades com projetos aprovados pela Celesc, receberam os certificados para colocar em prática as ideias inovadoras de redução do consumo e uso racional de energia elétrica até 2022. Este é o maior pacote de investimentos em inovação da história de Santa Catarina. O mundo precisa de modernidade, de sustentabilidade e de inovação. E a Celesc larga na frente num pacote histórico de 96 milhões de reais em parcerias com inteligências. É isso que nós precisamos, diminuir o consumo de energia, fazê-lo de forma racional, mas também promover a sustentabilidade. Por isso, eu estou feliz de participando desse momento histórico dessa empresa, que eu já presidi, inclusive.